Eu tenho 70 anos, eu tô com quase 85 anos, eu tô aqui com meus 95 anos. Eu tava na rua em 2013, eu tava na rua no impeachment do Collor, com os meus filhos. Tô aqui depois de 50 anos que eu tive na rua também, em 68, contra a Dica Bíblia. Ele não! Ele não! Ele não! Ele não! Ele não! Não dá, né? Não dá. É horrível. Eu tenho horror, me dá arrepios de imaginar que uma pessoa dessa, ela pode até estar concorrendo à eleição. Não, é um horror. Que isso, sabe? É o máximo da maldade possível. Porque ele é fascista. Há 50 anos atrás era uma guerra, menina. Esse cara, esse ignorante, quer que a guerra volte? É isso? Uma olhada pra cara dele, eu acho que a gente já entende, né? Tá sempre com raiva de alguém. O ídolo dele é o Ustra, que é isso? Não pode. Eu acho que ele personalifica alguém que é contra tudo que a gente quer de melhor. Porque agora tratam-se de direitos fundamentais, né? O direito de você ser você quem é. Eu acho que quanto mulher, quanto mãe, quanto pessoa da sociedade, a gente merece ser respeitado. Não é dessa forma que nós vamos conseguir consertar as coisas. Não é com ódio, não é matando, não é tirando de circulação as pessoas. É conversando, é sentando, é com a educação. Então, é por isso que eu tô aqui hoje. Eu acho lindo. Eu tô vendo gente aqui de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tamanho. Meu ato político, os mais bonitos que eu já presenciei na minha vida. Gente nova, gente mais velha. Eu acho que a gente tava junto. Estamos juntas. Tá bonito. Então a gente tá indo até o fim. Não vamos deixar passar. Claro. Ele vai! 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 Ele vai!